Hoje eu vou fazer um comentário avaliativo sobre a produção do vereador Joacildo, o baiano em piedade no ano de 2021. Ele apresentou três emendas ao projeto de lei, ao projeto de lei orçamentária anual para 2022. Nessas duas emendas ele retirou 50 mil reais de um item do orçamento e colocou para outro item esse valor de 50 mil reais e, na justificativa dessa emenda, ele informa que a finalidade foi a ampliação da iluminação pública. Essa segunda emenda ao mesmo projeto, também de 50 mil reais, ele transferiu de um determinado item do orçamento para outro item e, na justificativa, ele colocou que será para aquisição de tubos e outros materiais para manutenção de estradas. Olha, essa aprovação do orçamento sempre foi muito conturbada. Eu tenho, assim, reparos, sempre tive reparos ao que é feito. A Câmara, através dos vereadores, ela tira valores de um item e coloca no outro e, na justificativa, coloca a finalidade dessa mudança. Acontece que um orçamento, ele não está obrigado, o cumprimento do orçamento não exige que a justificativa que fica no pé da emenda seja cumprida. O orçamento municipal precisa ser mais específico, porque as rubricas são muito amplas e quem é que vai garantir de que, com esse título amplo, vai haver mais dinheiro, por exemplo, especificamente para tubulação, para manutenção de estradas. Bom, o vereador baiano apresentou também indicações. Indicações são pedidos ao prefeito. Pediu a instalação de água e esgoto nos bairros Caetesal e Ortizes. Pediu mudança de traçado de duas ruas. Pediu a manutenção de determinada rua. Pediu a instalação de faixa elevada em determinado local. E pediu melhorias em determinada rua. Pedidos qualquer um, qualquer um pode fazer. E é claro que o vereador tem uma posição melhor do que um cidadão comum. Mas eu acho que isso não deve ser função de vereador. O vereador deve fiscalizar o trabalho do prefeito. Ele apresentou os seguintes requerimentos. Pedindo um estudo para melhorias em determinada rua. explicações de falta de instalação de placas identificadoras de determinadas ruas. Pedido de informações sobre distribuição de água potável. E dois votos de pesar por falecimento. Além disso, ele apresentou um projeto de resolução, o número 1-21. Cria o, abre aspas, conte comigo, fecha aspas. É um projeto estabelecendo obrigações para os vereadores. O projeto é meio vasto, mas os itens abordados são completamente fora de propósito. Eu acho que a Câmara tem um regimento interno que foi aprovado e que tem que ser seguido. Não pode bitolar o trabalho dos vereadores através de um projeto desse. Eu nem sei se o projeto foi aprovado, porque a análise que eu faço do trabalho dos vereadores é independente da aprovação ou não pela Câmara. Agora, esse projeto, por exemplo, tem essas essas características que eu acho que completamente inadequadas. Agora, uma coisa que sobressai no trabalho do vereador Baiano durante 2021 foi que nada relacionado com fiscalização do trabalho do prefeito foi apresentado. Fiscalizar é exigir cumprimento, é criticar a falta de desempenho, apontar falhas. Nem requerimento, nem indicações cumprem esse papel. Até a próxima.